Comprei 113 cotas do Fundo Imobiliário XPCA11, um fundo ligado ao agronegócio. Será que valeu a pena? O XPCA11 é um fundo ligado a um dos setores mais relevantes da economia brasileira, o agronegócio. São chamados de fiagros, pois investem em imóveis rurais ou em títulos de renda fixa como o CRAS, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Assim como também ocorre com os fundos imobiliários, os fiagros pagam dividendos isentos de imposto de renda. Muitos fazem distribuições mensais, uma das principais características do produto. O XP Crédito Agrícola, fiagro, XPCA, é administrado pela XP Investimento e tem um patrimônio de mais de R$ 298 milhões. Com mais de R$ 34 mil cotista, o fundo vem distribuindo bons ganhos a seus investidores, em média R$ 13 centavos por cota, que hoje está custando em torno de R$ 9,76. Nos últimos 12 meses, seu dividend yield foi de 16,77%. E essas 113 cotas do fundo, quanto me rendeu? Agora, no dia 14 do mês de março, vou receber R$ 14,69 livre de impostos. Isso representa um ganho de 1,31% de rendimento por cota, um valor bem acima da taxa Selic. No mês passado eu já tinha feito um vídeo sobre como comprar esse fundo e ter um bom rendimento mensal. Então, como eu tinha falado, fui lá e comprei. Se você quer aprender a colocar o dinheiro a trabalhar para você, em vez de você trabalhar pelo dinheiro, já curte e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe aqui nos comentários se você acha um bom rendimento e quais fundos imobiliários você está investindo agora. Essa é a chance que você estava esperando investir em um setor tão importante da nossa economia, o agronegócio. Lembre-se de avaliar os riscos e fazer sua própria pesquisa antes de começar a investir. Começou a jornada de 10 anos para me aposentar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já curte e segue esse canal, arroba Criptomeno Oficial. Um abraço! Um abraço! Um abraço! Um abraço! Obrigado.